Maca peruana, será que tem alguma relação com má circulação e trombose? Será que a maca é capaz de ralear o nosso sangue e nos proteger contra uma trombose? Será que a maca peruana limpa as nossas veias, desentope as nossas artérias? Ou não tem nada a ver? Ou será que a maca peruana não faz efeito nenhum? Ou pode até mesmo fazer mal para a nossa circulação? Quais são os mitos e verdades por trás da maca peruana? Eu sou o doutor Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose e embolia, se inscreve no canal. Clica no sininho para ativar as notificações e garante que você não vai perder nenhum dos próximos vídeos. Você vai ser avisado de tudo que acontece por aqui. Já aproveita para clicar no gostei. Quando você faz isso, você impulsiona o nosso trabalho. A gente consegue chegar até mais pessoas com informação de qualidade e até mesmo você nos ajuda a salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Como de costume aqui no canal, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam nos comentários. Então já vai logo lá embaixo, deixa um comentário aí para mim nesse vídeo. E o nosso time selecionou a seguinte dúvida para a gente responder aqui hoje. Doutor, parabéns. Você responde. Tive trombose há sete meses e estava usando testosterona bioidêntica há um mês. Será que posso tomar maca peruana ou tribulus? Obrigado. Na verdade, esse vídeo de hoje vai ser dedicado à maca peruana e logo logo vai sair um outro sobre o tribulus terrestris. Então vamos falar sobre a maca. A maca peruana, na verdade, é uma planta que cresce na região central do Peru. É uma planta que cresce lá nas montanhas dos Andes. E então essa é uma planta que vem sendo cultivada como fins culinários de suplemento alimentar e até mesmo na medicina natural por ter muitos nutrientes. E inclusive ela tem sido associada devido às suas propriedades benéficas para a saúde que nós vamos discutir aqui hoje. Inclusive vou te dar uma visão sobre ela com relação também à nossa circulação. Na verdade ela contém uma grande quantidade de proteínas, de fibras, de vitaminas como a vitamina C, até mesmo a tiamina, a riboflavina, que são vitaminas do complexo B. Tem minerais como o zinco, o cálcio, o ferro, o magnésio. Então a maca peruana é frequentemente usada para tratar alguns problemas de saúde, mas alguns problemas mais ligados a libido em homens e em mulheres. Tem algumas pessoas também que defendem que a maca melhora a função erétil no homem, que ela pode ajudar a aliviar sintomas de menopausa em mulheres, como aquelas ondas de calor que são conhecidas como fogacho e até mesmo algumas mudanças de humor. A maca é muito popular, principalmente entre atletas, pela sua capacidade de aumentar a energia, a resistência e também trazer mais potência, vigor, vitalidade. E alguns estudos também têm sugerido que a maca pode melhorar, inclusive, a função cerebral, a memória, o humor e até mesmo o estado de vigília para algumas pessoas que precisam melhorar um pouco a sua capacidade de atenção, até mesmo para fazer atividades delicadas ali, operar máquinas. Tem alguns estudos também que defendem o uso da maca na saúde da pele, graças ao seu conteúdo de nutrientes e antioxidantes. E devido ao seu alto conteúdo de cálcio, a maca pode ajudar a manter também uma saúde óssea e dos nossos dentes. Ela pode ajudar a prevenir osteoporose e também combater problemas dentários. A maca peruana, pessoal, ela contém vários compostos bioativos que podem realmente contribuir para os nossos efeitos, para efeitos que ela causa na nossa saúde. Vou entrar em detalhes para vocês, inclusive falar sobre a circulação. Um dos componentes mais abundantes são as macamidas e os macainos, que são dois compostos bioativos quase que exclusivos na natureza da maca peruana. Acredita-se que esses dois compostos contribuem para muitos dos benefícios causados por esse vegetal, incluindo para promover a saúde sexual e reprodutiva e aumentar os níveis de energia. Os glucosinolatos, eles são alguns compostos que também são encontrados na maca peruana e em outros vegetais também crucíferos, como o brócolos e a couve-flor, além da maca. E esses glucosinolatos, eles têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Algumas pesquisas em laboratório têm mostrado para nós que eles podem ter efeitos anticancerígenos, mas isso em laboratório, e algumas pessoas acabam defendendo que na prática também deve funcionar para nós, para os homens. A maca, ela é rica em polifenóis, que são compostos antioxidantes que podem ajudar a proteger o nosso organismo contra o dano celular causado por radicais livres, pelo estresse oxidativo, e isso causa muitas doenças cardiovasculares e também neurológicas devido ao envelhecimento precoce. E esses polifenóis, eles têm sido associados a uma ampla variedade de benefícios para a nossa saúde, incluindo a redução de demências, de doenças crônicas, como doenças cardíacas relacionadas ao AVC, ao infarto e até mesmo entupimento das artérias. A maca, pessoal, ela, assim como várias outras plantas, elas possuem alguns esteróis. Esteróis são alguns hormônios naturais que alguns vegetais produzem, e esses compostos, esses fitoesterois, são compostos que têm uma estrutura semelhante aos esteróis animais, como, por exemplo, o nosso colesterol. Para quem não sabe, o colesterol, ele é a base de muitos hormônios no corpo, como, por exemplo, a testosterona. Então, esses fitoesterois das plantas, eles têm propriedades anti-inflamatórias e podem ter benefícios também para o nosso equilíbrio hormonal e, de certa forma, até para a saúde do nosso coração. Mas, pessoal, vamos falar agora, então, especificamente da má circulação, qual o efeito da maca na nossa saúde, sei lá, das veias, das artérias, cardiovascular. Pessoas que têm varizes, que estão, por exemplo, tratando uma trombose ou uma embolia, ou quem já mesmo teve AVC, quem já infartou, a maca peruana, pessoal, ela não vai ser prejudicial para essas pessoas que têm esses problemas circulatórios. Então, se você quer consumir, caso você tenha dúvida, procure o auxílio de um profissional, mas, como um suplemento alimentar e dentro de doses adequadas, a maca não vai te trazer nenhum risco adicional, nenhum malefício. Só que, para te falar a verdade, a gente não tem evidências claras de que a maca vai beneficiar nenhuma dessas condições. Então, a gente não tem evidências fortes na literatura, estudos bem conduzidos com muitas pessoas que mostraram que a maca possa reduzir o índice de AVC, de infarto, de trombose, de embolia ou até mesmo de varizes. Não achei pesquisando para fazer esse vídeo nenhum estudo que comprove que a maca possa diretamente prevenir ou evitar essas doenças. As doenças, como eu te falei aqui, trombose, como varizes, embolia, AVC, infarto. Pessoal, toda vez que eu falo aqui, eu gosto de repetir sempre e deixar isso bem claro, que os tratamentos naturais, que a medicina alternativa, que esses tratamentos holísticos, baseados em práticas naturais, em chás, em suplementos, em alimentos, que se baseiam muito na medicina tradicional chinesa ou até mesmo na medicina típica indiana, que é a medicina ayurvédica, vocês precisam entender que tudo isso funciona sim. Funciona, mas no sentido preventivo, ou seja, para você evitar problemas de saúde, para você ter mais longevidade, mais qualidade de vida, sem doenças. Então, a maca, ela não é tratamento para trombose. Ninguém vai tratar trombose, ninguém vai tratar embolia, ninguém vai tratar AVC, infarto, com maca, com cúrcuma, com ômega 3, com açafrão, com uva, com alho, com beterraba, com melancia, com todas essas coisas que são sim muito úteis. Todos esses alimentos que eu te falei são extremamente úteis e amigos do seu coração e da sua circulação. Mas dentro de um contexto de vida preventiva, essa é uma confusão que muitos de vocês fazem direto aqui, perguntando se limão desentope veia, raleia, sangue, tudo isso é funcional, mas são só uma peça do quebra-cabeça. Você tem que controlar o seu peso, se hidratar, praticar exercício físico, não fumar, evitar o álcool. Então, todas essas coisas contribuem para você ter uma boa circulação. E esses alimentos são sim nutritivos, funcionais, inclusive a maca e todos esses que eu citei, dentro de um contexto preventivo. Quem está infartando, com risco de perder uma perna por má circulação, ou uma embolia até mesmo fatal, quem está, sei lá, com a perna cheia de varizes, com as artérias entupidas, precisando de uma cirurgia para desentupir, ou até mesmo de remédios, você tem que entender duas coisas, pessoal. Prevenção, estilo de vida saudável e tratamento de doenças pré-estabelecidas. Para tratar doenças graves, com risco da pessoa perder uma perna ou perder a vida, existem tratamentos consagrados na medicina que salvam vidas. Por exemplo, anticoagulantes, ou até mesmo cirurgias, xarelto, varfarina, flebotônico, diosmina, esperidina, AS, antiagregantes, estentes. Todos esses tratamentos visam salvar vidas, salvar pernas de amputação. E nós não recebemos patrocínio de indústria farmacêutica, não recebemos benefícios da poderosa indústria química, que alguns vêm falar aqui para vocês, dos grandes laboratórios, não. Nós não temos. Nossos vídeos são educativos e informativos, e você tem que entender. Não faça confusão entre prevenção e estilo de vida saudável, aonde entra a maca peruana, suplementos como curma, açafrão e ômega 3, e doenças estabelecidas que podem tirar a sua vida, ou até mesmo fazer você ser submetido a amputação, aonde existem tratamentos consagrados na medicina. Isso pode parecer meio óbvio, pessoal, mas eu sempre gosto de falar isso aqui para evitar alguns comentários desnecessários, que de vez em quando a gente recebe aqui. É meio chato, eu ignoro, não faz diferença nenhuma para mim, porque o meu intuito aqui é trazer informação de qualidade e ajudar as pessoas que estão interessadas e que reconhecem o nosso trabalho. A dose recomendada da maca vai variar de acordo com vários fatores, por exemplo, a sua idade, peso, o motivo pelo qual você está tomando a maca, se você está tomando ela na forma de suplemento ou de cápsulas, para você ter uma base aí do que é mais ou menos uma dose segura, de 1 a 3 gramas por dia do pó da maca costuma ser seguro para a maioria dos adultos, para consumo diário. A maca peruana está disponível de várias formas, você pode encontrar em pó, em cápsulas, você pode encontrar em líquidos ou extratos, o pó da maca você pode usar em smutis, cereais, com frutas, banana, mamão, iogurte, outros alimentos aí, as cápsulas, se você não gosta muito do gosto da maca peruana, você pode usar em cápsulas, fica mais fácil de você tomar com um copo de água, é mais conveniente, fácil de tomar do que o pó em forma de suplemento. A dose exata dessas cápsulas vai variar de acordo com a marca e com o fabricante, então você vai acabar tendo que seguir as recomendações do fabricante, eu sempre te recomendo fazer suplementação também baseado em seus exames, como estão os seus exames, baseado em auxílio de um profissional, sempre gosto de fazer essa recomendação aqui também, mas a título de curiosidade, normalmente a dose para as cápsulas de maca costumam ser de 500 a 1 grama, de 500 miligramas a 1 miligramas, que equivale a 1 grama, e algumas pessoas podem mais ou menos começar com uma dose menor, uma cápsula durante o dia, e vai aumentando gradativamente para você permitir que o seu corpo se adapte a esse suplemento. No entanto, é sempre uma boa ideia consultar, pessoal, de novo eu vou reforçar um profissional que te auxilie, principalmente fazer alguns exames antes de usar, tá bom? Para você fazer a sua suplementação com segurança, antes de começar a tomar um suplemento, especialmente se você já tem uma condição de saúde médica, antes já tem pressão alta, diabetes, ou se você já está tomando algum remédio, é muito importante você ter auxílio de um profissional, e principalmente fazer exames de rotina, antes de inventar qualquer suplemento aí que pode bagunçar as suas taxas e te fazer mal. Embora a maca peruana, ela seja geralmente muito segura, bem tolerada pela maioria das pessoas, é um suplemento natural, um fitoterápico, uma planta extraída da natureza, algumas pessoas mesmo assim podem ter efeitos colaterais, e os mais comuns são efeitos digestivos, gastrointestinais. Então algumas pessoas depois de consumir a maca peruana, pode experimentar um pouco mais de gases, de inchaço, desconforto abdominal, algumas cólicas. Tem pessoas que ao invés da prisão de ventre, desenvolvem diarreia, especialmente no início, logo quando começa a tomar maca, e geralmente depois de um tempo o organismo acaba acostumando. Esses sintomas então geralmente desaparecem à medida que você vai usando o corpo, acaba entendendo o que está acontecendo ali, e se acostumando com o suplemento. Algumas pessoas relatam em certo grau dificuldade para dormir, porque a maca dá um pouco de vitalidade, de energia, e isso pode ser por causa do efeito estimulante dela. Então eu não te recomendo tomar perto da hora de dormir ou à noite. O ideal é que você tome nos períodos do dia, por exemplo, café da manhã ou almoço. Na janta não. Algumas pessoas podem, então recomendo evitar. E algumas pessoas também que usam a maca podem falar que desenvolvendo um pouquinho de alteração de humor. Para algumas pessoas que já têm um perfil ansioso, já são muito irritadas, a maca tem esse perfil também de te dar uma agitação. Então se você tem esse perfil agitado, ansioso, fala rápido, fala muito, cuidado também com a maca. E ela pode também mexer com seus hormônios. Algumas pessoas podem apresentar algum desequilíbrio hormonal, já que ela tem aqueles fitoesteróides que eu te falei no início do vídeo, especialmente para quem já tem, por exemplo, distúrbio de tireoide ou algum distúrbio hormonal. E falando de tireoide, a maca é rica em iodo. Então embora seja bem raro, algumas pessoas têm alguma reação na tireoide, pode acontecer em alguns casos e também alergia. Tá bom? Algumas pessoas podem ter alergia à maca, pode ter alguma variação também de pressão arterial, tudo isso pode ser algo que acontece geralmente momentâneo no início do tratamento e que geralmente é bem tolerado. Se você está usando um remédio de pressão, se você já infartou, se você tem coração grande, se você tem diabetes controlado, eu te recomendo, acho que pela terceira vez nesse vídeo, auxílio de um profissional para fazer a suplementação, porque embora seja natural e bem tolerado, pode bagunçar com o seu organismo se você não tiver auxílio. Tá bom? Pra gente encaminhar pro final, a maca é cultivada nos Andes, na região do Peru, tá bom? Há milhares de anos, ela é muito valorizada naqueles povos indígenas daquela região por conta das suas propriedades nutritivas e medicinais. A maca é tão valorizada que ela já foi usada até mesmo como moeda, como instrumento de troca de mercadorias, de tão importante que é pra cultura andina, peruana, boliviana e daqueles países pré-colombianos. E existem diferentes tipos de maca também, cada uma com as suas propriedades, tem a maca vermelha, tem a maca negra, por exemplo, essas são as duas variedades mais comuns, elas têm algumas diferenças entre si, mas todas as duas vão ter basicamente o mesmo efeito, né? Sobre a saúde do cérebro, sobre tudo isso que a gente discutiu aqui no vídeo. E embora a gente tenha, sim, benefícios com a maca, eu acho que você deve focar principalmente no que você tem controle e usar a maca como um adicional. Então, você pode melhorar a sua hidratação, controlar o seu peso, você consegue evitar o cigarro, você consegue se hidratar corretamente, fazer atividade física, e a maca vai ser o quê? Um adicional pra que você tenha mais qualidade de vida, longevidade, e possa chegar na sua melhor idade, com mais saúde, pra você poder aproveitar a vida. Então, tem muitos vídeos aí no canal pra te ajudar com relação a cor, maçafrão, uva, resveratrol, enfim, melancia, beterraba, alho, tem vários vídeos aí no canal, se isso interessa pra você, se faz sentido. Tem vídeos sobre meias elásticas, enfim, explora o nosso canal, tem muita informação de qualidade pra você. E antes de sair desse vídeo, se esse vídeo foi importante pra você, se a gente trouxe informação de qualidade, se você gostou e quer apoiar o nosso canal, aqui embaixo tem um botãozinho, deixa aí o seu valeu demais, deixa aí a sua contribuição através do coraçãozinho, o seu valeu demais é importante pra apoiar o nosso canal, já que a gente desenvolve alguns trabalhos sociais, fora aqui das telinhas, então se você puder e quiser contribuir pra ajudar pessoas e projetos sociais que nós temos pra pessoas com baixa renda e com pouco auxílio com relação às doenças da circulação, tem dificuldade pra pagar alguns tratamentos circulatórios que são caros, se isso for possível pra você, deixa aí a sua contribuição, o seu valeu demais vai ajudar muitas pessoas, pode ter certeza. Duas dicas antes de sair desse vídeo, primeira, na descrição desse vídeo tem um link pra você baixar gratuitamente o nosso ebook, tem um ebook com 10 dicas pra você poder cuidar das suas veias da forma certa, e na descrição desse vídeo também tem o nosso programa avançado, o SOS Má Circulação e Trombose, lá você vai ter dois benefícios, o primeiro é entrar em grupos exclusivos do WhatsApp comigo, com a minha equipe, onde a gente vai te dar dicas, trocar ideias, te acompanhar no seu dia a dia com relação às doenças da circulação, e lá também você vai ter um plano de ação, a gente vai te entregar um passo a passo pra você colocar em prática e ter a certeza que você tá fazendo o correto, tudo que é possível pra cuidar de verdade das suas vezes, blindar a sua circulação contra a trombose, diminuir de verdade o seu risco de ter uma complicação circulatória ou até mesmo uma embolia. Então vai lá, na descrição desse vídeo tem um link pra você conhecer o nosso programa avançado, o SOS Má Circulação e Trombose. Se fizer sentido pra você, faz a sua inscrição. Antes de ir embora, se inscreve no canal, clica no gostei e deixa pra mim um comentário, eu quero saber o seu nome, de qual cidade você está falando, coloca pra mim nos comentários como que você usa a maca, você usa quanto, você usa com que comida, de manhã é cápsula, é pó, qual quantidade, que horas do dia, coloca pra nós aí receitas, dicas de como usar a maca, compartilha com a gente qual a sua experiência com a maca peruana, sei lá também, se fez mal pra você, se você não gostou, se te atrapalhou em alguma coisa, deixa um comentário pra mim, compartilha comigo o que você conhece, se você já ouviu falar, se você nem conhecia, enfim, deixa pra mim um comentário com a sua experiência com relação à maca e também dúvidas que vocês tiverem, isso nos ajuda também a entender o que está passando aí do outro lado da telinha pra gente trazer um conteúdo cada vez mais relevante pra você e talvez a sua pergunta vai ser a próxima a ser escolhida pelo nosso time também, então deixa pra mim um comentário, estou te esperando no próximo vídeo, até lá.